Na verdade, as carências são úteis no circuito de arte, mas eu posso apontar uma específica, que seria as práticas de formação de acervo de instituições públicas, que muitas vezes, na maioria das vezes, acabam sendo acervos incorporados de coleções privadas. Isso, na verdade, é uma coisa histórica. Se pensar que no Rio de Janeiro, o acervo do Museu de Belas Artes já era coleção do Dom João VI, ou do Dom Pedro, não sei, e as coleções do Marque de Niterói, do Satamínio, do Chateaubriand-Numain. As políticas de doação têm sido desenvolvidas pelo MAR, que é esse museu que foi criado agora no Rio também. E isso, eu acho tudo isso meio temeroso, porque as motivações que levam à formação de um acervo para um colecionador privado é bastante diferente das regras de formação de um acervo numa instituição pública, por uma lógica de gosto, por problemas de liquidez. E essas coisas todas, de certa forma, moldam um formato de obra que futuramente vai acabar passando para as gerações como as verdades, as obras, a representação daquilo que melhor foi produzido durante aquele período. E, de certa forma, como as instituições não investem e não têm orçamento para isso, não têm política para a formação de acervo, eles acabam recebendo isso de forma muito bem-vinda, porque o Estado não precisa tirar dinheiro do bolso com isso. Eu tenho formação de pintura e exerço uma prática de pintura, mas sempre tive curiosidade também de trabalhar os outros meios, porque eu acho também que se você se torna um especialista no meio, você acaba, de certa forma, se tornando um maneirista também, porque você já prevê ou espera determinados resultados que acabam fazendo com que você não assuma alguns riscos, que, de fato, é onde reside a criação. Eu fiz uma peça de teatro, mas era uma instalação, chama Aplique de Carne, que é ativada por uma peça de teatro. É uma peça de teatro musical com uma banda de rock, situações dramáticas também que acontecem lá. E agora a gente está tentando montar isso no Rio, agora, para o segundo semestre, e trabalhando numa série de pinturas aqui também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto